E olha, semana passada tivemos no lançamento do Kia Rio em São Paulo e hoje a gente vai voltar a falar desse modelo. Ele chegou ao mercado automotivo brasileiro e era prometido desde o ano de 2011. Desembarcou esse ano em duas versões. Lá fora, o compacto faz muito sucesso e é um dos carros mais vendidos daqui em todo o mundo. E claro, a gente vai conferir a chegada desse hatch compacto aqui na concessionária Paladio em Teresina. Acompanhe! Na semana passada tivemos o prazer de mostrar para você aqui no programa Auto Mundo o lançamento oficial do hatchback Kia Rio, que chegou nas concessionárias e aqui em Teresina, na Paladio Veículos, você encontra esse modelo já para pronta entrega. E eu convidei o Kleber, que é gerente aqui da concessionária, para falar para a gente a expectativa do mercado brasileiro com a chegada desse novo hatchback com perfil bem prêmio. É um carro que chega com bastantes diferenciais em relação aos hatches oferecidos aqui no mercado. Não é isso mesmo? Kleber, bom dia. Exatamente, bom dia a todos. Bom dia, Roberta. Bom dia, telespectador do Auto Mundo. Dizer que o tão esperado hatchback da Kia, Kia Rio, agora já está disponível nas concessionárias e ressaltar que ele está disponível aqui na concessionária Kia Paladio. Um lançamento do ano muito esperado, com bastante conforto, interatividade e tecnologia. O que a gente pode notar é que é um carro que se diferencia tanto no design, como os itens que ele proporciona. É uma lista de equipamentos bem generosa. Passa a ser o carro de entrada da Kia, mas não por ser de entrada a Kia deixou a desejar. De início ele já traz a motorização 1.6 130 cavalos, um motor já conhecido da Kia, de ótimo desempenho, ótima performance, traz aí um carro com uma velocidade inicial, com ótimas arrancadas, uma velocidade de desenvolvimento também muito, muito satisfatória. Um carro com ótimo desempenho, um motor muito compatível. E a gente destaca principalmente essa central multimídia flutuante de 7 polegadas, não é isso? Exatamente, não é tão comum para o segmento. A Kia trouxe aí uma tecnologia embarcada com a multimídia flutuante, que virou tendência, que tem câmera de ré com linhas dinâmicas, espelhamento do seu celular, você pode espelhar a interface do celular também, câmera de ré e GPS. O isolamento acústico deste carro é surpreendente, como todos os carros da Kia ele também não deixou a desejar. Todos os carros da Kia trazem um ótimo isolamento acústico, trazendo assim melhor conforto, melhor dirigibilidade. Tanto a versão de entrada ali, a versão LX como a EX, traz um câmbio automático 6 velocidade. Um câmbio também conhecido já da Kia, um câmbio também já renovado, com ótimas trocas de marcha, um bom escalonamento para trazer melhor economia e conforto para o consumidor. As linhas que se trabalharam nesse carro, o projeto de desenho desse carro é muito bem feito, traçando assim não só design e estilo, como também muito útil na estrada, para o sentido de ter o melhor efeito em dirigibilidade. E a gente destaca nesse quesito, né Clebe, o conjunto de faróis, que eles ajudam, você faz os giros no volante e ele já faz o direcionamento do facho de luz para a segurança da condução. Exatamente, acendimento automático dos faróis com DRL em LED. Outra coisa legal também de se ressaltar também é o conforto que ele traz também, mesmo sendo um hatchback no bagageiro. Um bagageiro muito generoso com 325 litros, muito em comum para a categoria hatchback. E sem contar na sopeia de letras, com controle de freinagem, todos aqueles itens de segurança, 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros de rodado, né? Exatamente, a Kia também trouxe para esse veículo 5 anos de garantia, como toda a gama, e o mix de produto Kia, fazendo assim a fidelização do nosso cliente, que tanto gosta das características que a Kia procura trabalhar no sentido pós-enda. Tá aí, convite feito, quero que o Clebe reforce o convite. O carro chegou na concessionária, recentemente foi lançado nacionalmente para toda a imprensa especializada, e o carro está aqui à disposição para quem quiser conhecer de perto esse carro importado, que promete movimentar o cenário de hatchbacks que voltam a esquentar o mercado brasileiro, né? Isso mesmo, Clebe? Reintero o convite a todos que queiram conhecer o Kia Rio, na concessionária Kia Paladium Veículos, da Avenida João XXIII, em frente à ABB. Telefone? 32-28-7500. DDD 86-32-28-7500. Venha conhecer o Kia Rio. Kia Rio, o carro novo hatchback da montadora, que é fabricado no México, e chega com a lista repleta e bem generosa de equipamentos, principalmente em relação aos outros modelos oferecidos no mercado automotivo brasileiro. Vale a pena você passar lá na concessionária, na Avenida João XXIII, fica ao lado da trilha Veículos, e a equipe de vendas vai estar esperando por você.